Olá, seja bem-vindo de volta ao canal. Hoje, vemos um filme de suspense de 2015 chamado Fascinação Mortal. Nesta história, um médico salva a vida de uma adolescente, mas começa a desenvolver sentimentos por ela, e eventualmente, seu carinho por ela se transforma em uma caça predatória. Esteja pronto para spoilers à frente. Fique atento e cuide-se. O filme começa e vemos um cardiologista chamado Albert Beck, que está esperando para sair em um encontro. Mas, infelizmente, sua data liga e cancela, deixando-o bastante desapontado. Ele dirige para casa com raiva, excedendo o limite de velocidade e xingando a si mesmo. A cena corta para um jogo de treino de futebol onde duas garotas, Sophie Green e Kytlin, que foram aceito na mesma prestigiosa faculdade. Eles decidem sair com seus namorados, jogadores de futebol, para comemorar sua conquista. Enquanto dirige, o namorado de Sophie, Ryan, pega o telefone para responder a uma mensagem. E Sophie o avisa. Eles começaram a se beijar após sua breve discussão. Nesse momento, um carro cai sobre eles, causando um grande acidente. Enquanto o doutor, Beck está ocupado procurando seu próximo encontro em um site de namoro. Uma enfermeira o chama na sala de emergência. Sophie foi levada para lá em estado crítico e o doutor, Beck a examinou. Ele faz algumas perguntas médicas a Sophie, seguidas por uma pergunta estranha. Ele pergunta se ela gosta de sushi, e ela acena com a cabeça para dizer que sim. Os pais de Sophie, Dee e Adrian Green, chegam ao hospital, e Jim culpa Ryan por causar este acidente. Já que esta não foi a primeira vez que ele foi pego mandando mensagens de texto e dirigindo. Doutor. Beck informa os pais de Sophie sobre uma operação urgente necessária para salvar a vida de Sophie. E eles concordam com isso. Dee visita Ryan no hospital e fica bravo com ele. Ele pega o telefone de Ryan, e o guarda. A cirurgia de Sophie foi bem sucedida, e seus pais estão aliviados ao saber disso. Depois, o doutor. Beck vai dar uma olhada em Sophie, e tranca a porta. Ele sobe em cima de seu corpo inconsciente e começa a beijá-la. Depois que ele termina, ele deixa seus pais entrarem. Os pais de Sophie agradecem ao médico, e Adrian lhe dá um beijo na bochecha, dizendo que era isso que Sophie gostaria de fazer. Quando Sophie acorda, ela se pergunta se Ryan veio vê-la porque sentiu alguém beijá-la. Seus pais trocam olhares confusos, e Dee pensa que ela está sonhando. Doutor. Beck continua a olhar para as mulheres em um site de namoro, e uma senhora chamada Bárbara chamou sua atenção. Ele se encontra com ela em um restaurante chique. Beck começa a falar sobre sua casa de férias, com vista para o oceano, então ele diz a Bárbara para largar o emprego, e passar o resto de sua vida com ele. Ele ainda traz à tona o tema de seus filhos e as escolas que irão frequentar. Bárbara fica emocionada ao ouvir tudo isso em um primeiro encontro. Então ela o rejeita, e tenta ir embora. Mas Beck não aceita um não como resposta e grita com Bárbara, causando uma comoção no restaurante. De volta ao hospital, Sophie está chateada por Ryan não ligar de volta. Ela se pergunta se sua natureza distante foi por causa de algo que seu pai disse a ele. A mãe dela sai para almoçar, e quando Sophie está sozinha, o doutor Beck entra no quarto dela, e ele se oferece para trocar o curativo dela, mesmo que ela já tivesse sido trocada naquele dia. Ele pega uma pomada e aplica no corte dela. Nesse momento, a mãe de Sophie o encontra, e fica perturbada ao ver o doutor Beck estar um pouco perto demais de sua filha. Mais tarde, quando Sophie recebe alta do hospital, ela abraça o doutor Beck, e Adrian percebe algo estranho na forma como o médico a abraça de volta. Doutor Beck pede à enfermeira para marcar uma consulta para Sophie para a próxima semana, e a enfermeira se pergunta se é cedo demais. Mas ele discorda. Sophie vai visitar Ryan, que está com vergonha de encará-la. Ryan fala sobre sentir pena do que aconteceu. Enquanto isso, o doutor Beck está fantasiando sobre Sophie indo para sua casa para passar um tempo com ele, aumentando sua paixão por ela. Na semana seguinte, Sophie vai ao hospital para fazer um check, up com o doutor Beck. Quando a enfermeira informa o médico, ele se prepara para conhecer Sophie borrifando um desinfetante bucal. Sophie lhe dá um ursinho de pelúcia como presente e um bilhete junto com ele. Ela pede que ele leia a nota mais tarde. Quando ela sai, Adrian avisa Sophie para ter cuidado com Beck, mas ela zomba da ideia e acha que sua mãe está sendo dramática demais. Doutor Beck lê a nota de Sophie, na qual ela agradece a ele por salvar sua vida e diz que lhe deve seu coração por isso. A próxima coisa que você sabe, doutor Beck está perseguindo Sophie. Ele segue ela e Kytlin até um shopping e finge fazer compras. Quando Sophie o vê e o chama, ele se aproxima e pergunta se pode se juntar a eles. Ele manda Kytlin comprar um bolo, e quando Kytlin sai, o doutor Beck agradece a ela pelo bilhete e pelo ursinho de pelúcia, e toca sua mão de forma inapropriada. Ele pergunta se ela gostaria de acompanhá-lo para assistir a um filme, mas Sophie recusa educadamente, dizendo que tem lição de casa para fazer. Beck, tendo enfrentado a rejeição de uma garota mais uma vez, está com raiva agora e começa a bater na parede. Sophie chega em casa e conta aos pais sobre o comportamento incomum do doutor Beck. A pedido de Adrian, Dee vai falar com o médico sobre isso. Doutor Beck rapidamente nega seu comportamento e altera a história, enquanto pega o ursinho de pelúcia e o bilhete que Sophie deu a ele. Ele explica como Sophie o idólatra como médico, e Dee percebe que não há nada para se preocupar. Beck começa a perseguir as redes sociais de Sophie e continua a vigiar a casa dela. Um dia, ele entra e vai para o quarto de Sophie, onde se deita na cama dela e se imagina realizando suas fantasias. De repente, mãe e filha chegam em casa e Beck precisa se esconder. Ao mesmo tempo, Ryan faz uma visita a Sophie e os dois vão para o quarto. Ryan expressa seu amor por Sophie e lhe dá um anel que herdou de sua avó. Quando eles começam a se beijar, o médico, que os observa escondidos dentro do armário, fica tentado a interrompê-los, mas ele se detém. Quando Ryan está no hospital para seu check-up, o Dr. Beck faz uma visita a ele, mas sua real intenção não é checar seu paciente. Dr. Beck discretamente pega o telefone de Ryan no balcão e envia uma mensagem de texto para o amigo de Ryan, Ed, insultando Sophie e a cicatriz do acidente. Ed mostra esta mensagem para Catelyn. Mais tarde naquele dia, Sophie descobre essa mensagem de texto e começa uma discussão com Ryan. Ele garante a ela que não foi enviado por ele, e alguém deve ter hackeado seu telefone ou algo assim, mas Sophie não acredita nele. Ryan finalmente descobre que foi o Dr. Beck quem roubou seu telefone e enviou a mensagem de texto, e ele vai até a casa do Dr. Beck para confrontá-lo sobre isso. Dr. Beck se faz de bobo, mas Ryan não aceita. Ele tenta machucar Beck, mas ele erra o tiro, e Beck acaba pressionando a perna ferida de Ryan para machucá-lo. Ryan rapidamente manda uma mensagem para Sophie, contando a ela como Dr. Beck o atacou. Sophie foi fazer compras com Catelyn quando o Dr. Beck aparece atrás dela, e pergunta se ele pode falar com ela. Sophie quer saber se ele a seguiu e ele diz que não. Ele pede desculpas a ela por fazê-la se sentir desconfortável, e lhe entrega um presente para compensar isso. Dentro da bolsa há uma boneca que se parece exatamente com a que Sophie tem em seu quarto. Ela está confusa sobre como Beck sabe que ela gosta de bonecas e rejeita seu presente. Então a frustração de Beck aumenta depois de ser rejeitado por Sophie mais uma vez. Ele desconta sua raiva na pobre boneca inocente. Quando Sophie conta a Jean sobre Beck, ele não tem certeza do que deve fazer. A Adrien e Sophie vão ao hospital para pegar os registros médicos de Sophie, não querendo mais visitar aquele hospital. Nesse momento, o Dr. Beck se aproxima deles e pede para falar com eles em particular, mas Adrien diz que não há nada para eles discutirem, e o avisa para ficar longe de Sophie. Beck está mais do que irritado com isso e desenterra o histórico médico de Adrien. Ele descobre que ela tem certas alergias e altera a medicação e a envia para a casa deles. Quando Sophie chega em casa um dia, ela encontra sua mãe caída no chão, inconsciente. Ela a leva para o hospital, onde o médico a trata. Quando ele conta a Beck sobre sua reação alérgica, Beck finge estar chocado com a notícia. Sophie visita sua nova faculdade para um passeio, e enquanto ela volta para o carro, Beck a agarra por trás e pressiona clorofórmio em seu rosto. Mas Sophie consegue escapar batendo nele com o cotovelo, e ela corre para o carro bem a tempo. Doutor, Beck pega o telefone que ela deixou cair e segue até seu veículo, colidindo com ele e bloqueando seu caminho. Quando os pais de Sophie começam a ficar preocupados com o fato de ela não chegar em casa, a polícia vai até a casa deles e diz que encontraram o carro dela, que foi incendiado, e Sophie morreu lá dentro. Seus pais vão ao hospital para identificar seu corpo e ficam arrasados. Enquanto isso, o doutor, Beck tem Sophie toda amarrada em uma cama, e ele fala com ela sobre seu gosto por ela, enquanto Sophie solta gritos abafados. Beck então mostra um passaporte falso que ele fez para ela para que os dois possam desfrutar de uma escapadela e ficar sozinhos. Os pais de Sophie identificaram o corpo como sendo armado pelo doutor, Beck, e ele tinha tudo planejado. Enquanto seus pais estão de luto por sua morte trágica, Ryan se aproxima e Adrian lhe dá o anel que ele havia dado a Sophie antes. Ele percebe que não é o mesmo anel que deu a ela, então vai ao hospital para obter mais informações sobre o corpo. Ryan pede ajuda a Adrian para descobrir o que aconteceu com Sophie. Como ele explica suas suspeitas, Dee já teve o suficiente e apenas grita com Ryan. Então Ryan e Adrian vão até a casa de Beck para obter algumas respostas. Doutor, Beck está um passo à frente deles, e quando ele vê Ryan e Adrian se aproximando, ele esconde uma Sophie inconsciente no porta-malas ao lado de sua cama. Ryan e Adrian não conseguem encontrar nenhuma evidência, e até se sentam no porta-malas onde Sophie está escondida. Assim que eles saem, Sophie começa a recuperar a consciência e começa a bater no porta-malas, mas é tarde demais. Na manhã seguinte, o médico traz o café da manhã e começa a alimentá-la. Sophie de alguma forma o convence a desamarrá-la para que ela possa comer, e quando faz, Sophie pega a faca e tenta esfaqueá-lo, mas Beck a impede. Depois disso, ele desaba na frente dela, se perguntando por que ela fez isso, apesar de tudo que ele fez por ela, incluindo salvar sua vida. Sophie grita com ele e diz para matá-la se tiver coragem. Isso enfurece o médico, e ele sai da sala e pega algumas ferramentas cirúrgicas, com a intenção de cortar seus membros. Durante esse tempo, Sophie consegue se desamarrar antes que ele chegue até ela, e quando ele volta para o quarto. Ela dá um tapa na cabeça dele com uma lâmpada e sai correndo de lá. Quando ela chega à porta, ela não consegue abri-la, e o Dr. Beck a alcança, e os dois começam uma luta. Antes que você perceba, Sophie começa a bater no rosto do médico, usando um taco de golfe. O médico implora e diz que a ama, mas Sophie o nocauteia. Então ela pega as chaves do carro do bolso e finalmente escapa. Ela dirige para casa para encontrar todos os presentes para seu funeral. Todos ficaram chocados quando a viram entrar. Seus pais a abraçam, e Ryan larga sua bengala, e corre para abraçar Sophie. Mais tarde, a polícia invade a casa do médico para procurá-lo e prendê-lo, mas não há sinal dele. Na cena seguinte, vemos o Dr. Beck esperando por um encontro em um restaurante no México, e o filme termina aqui. Obrigado por assistir.